Vamos lá pra frente? Olha, eu vou trazer agora, gente, um caso de importunação sexual revoltante. Foi flagrado por câmeras de segurança e o denunciado, né, ali, foi denunciado pela própria vítima. Uma nutricionista, ela foi importunada sexualmente por um homem, enquanto saía do elevador de um prédio corporativo. Um desses prédios comerciais, né? Nas imagens, vocês vão ver que o homem aparece apalpando as nádegas. Ele pegou na bunda dela. Pronto, vamos falar aqui a linguagem bem simples. Um covardão que apalpou as nádegas de uma moça. Você vai ver os detalhes e a reportagem de Paulo Pontes aqui na tela. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e instacou o caso. Segundo o advogado Rafael Bandeira, que também representa a vítima, Israel também deve ser penalizado devido aos danos psicológicos e emocionais sofridos por ela. Recapível uma ação de indenização por danos morais, pra que seja cumprido aí o caráter ressacitório em relação à vítima, tá certo? Por todo esse constrangimento, essa situação vexatória que de fato foi exposta aí, né? Entendeu? Ganhou uma repercussão, tá? E também pra que cumpra o caráter pedagógico em relação ao ofensor. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher, aqui de Fortaleza. Já está aí em fase final, podemos dizer sim. Falta somente eles se ouvirem e sejam tomadas. É brincadeira, hein? Você vê um cara de boa aparência, né? Mas é um taradão. Um cara que a gente vê nas fotos, nas redes sociais, né? Casado. E aí, traz essa vergonha inteira pra família, pros amigos, né? Destrói a própria carreira, porque já parece que a empresa que ele trabalhava já colocou pra fora, né? E aí, tá aí, ó. Exposto pra toda a sociedade ver com muita razão. Tem que ser mostrado mesmo. Esses canalhas a gente tem que mostrar e mostrar aqui, ó. No canhão de audiência, que é o Cidade 190. Sem covardia, sem mimimi, sem lê-lê-lê. Não é? Você tá vendo aí as imagens do que ele fez. E aí o advogado falou que era o meu raciocínio do que eu vi nessas imagens. Ontem eu tinha o mesmo momento covarde desse, que gera uma revolta tremenda. A moça ficou extremamente abalada, não é? Com essa história impotente. Quando você acha que você não acredita, você entra no elevador, uma atitude comum, e você tá ali na sua, no seu canto, e de repente é atacado por um tarado desse, um vagabundo. Aí passam dentro de coletivos, em locais públicos de festas, onde tem aglomerações, entradas de estádio e etc. É de uma maldade esses canalhas. Eu repito aqui, canalha, canalha, canalha. São covardes que atuam exatamente quando eles acham que não serão pegos. Se fazer sozinho, pô, sai dessa. Não é? Quer, gosta de taras sexuais? Vai lá pra tuas fantasias, sei lá com quem. Mas, pegar mulheres no meio da rua, pra fazer... ...do mundo. A gente se sente enojada. A gente também se sente machucada. Porque essa mulher que teve o bumbum apalpado, eu estou falando popularmente, porque, né, a gente tem que falar as nádegas. Essa mulher, na hora, ela não conseguiu reagir. Crime! Assédio é crime! E o pior de tudo, é que essa mulher só tem lugar de fala, porque nós temos a imagem para provar. Porque, senão, seria mais uma mulher relatando o que passou. Seria mais uma munimi. Com certeza você não sabe o que é ter uma filha que passa por isso. Com certeza você não pensa na sua mãe. Porque é mulher nenhuma, em situação, ao pagar. Mas, vai continuar andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Sabe por que eu estou falando isso? Ele pode pagar pelo crime que cometeu. Mas, vai continuar andando tranquilamente. Agora, a mulher que passou por isso, não! Nunca mais ela vai se sentir segura dentro de um elevador, mesmo que seja comercial. Únibus, carro de aplicativo, na rua. A gente olha para o homem com medo de passar por isso a qualquer momento. Essa é a verdade. Essa é a sensação. O Márcio me perguntou, Luciana, como é que você se sente? É assim que eu me sinto. Com medo. De ser apalpada a qualquer momento. De ser desrespeitada. De ser violentada. De... Está famoso no país inteiro. E muitas outras mulheres, quando olharem para a sua cara, vão sentir o mesmo que eu estou sentindo. Mas eu não vou dizer o que eu gostaria de dizer, porque eu estou no programa ao vivo. Mas eu sei que todas as mulheres e homens decentes sentem o mesmo neste exato momento. A gente tem nojo de gente como você.